Eu nada repassando, eu trago E a querência das pertunhas do amparo Pertunha é o eco das vozes Perdidas no campo afara Antiga, botando livre Novo, prendo o lixo de alara É rima sem compromisso Julga, cantou, castração Onde separa, calcou o passo No badeiro do coração Uma chamarra, uma fogueira Uma chinaca, uma chaleira Uma saudade, um bate amargo E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Uma chamarra, uma fogueira Uma chinaca, uma chaleira E uma saudade, um bate amargo E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas pertunhas do amparo Esse gaipeiro quando crescer vai dar bom Agora eu quero ver o pessoal de Santo Ângelo cantando aí Vamos lá Uma chamarra Uma chaleira Uma saudade